Ontem, no dia 2 de dezembro, a Apple disponibilizou para desenvolvedores o iOS 14.3 Beta 3. E no vídeo de hoje eu vou mostrar todas as novidades e todos os bugs que eu estava tendo no Beta 2 e que possivelmente foram corrigidos com essa nova versão, que será uma das versões mais importantes que a Apple já disponibilizou do iOS 14. E até o final do vídeo eu espero que você entenda o porquê. Iniciando então, eu gostaria de contar o número de construção dessa versão, que é 18C maiúsculo 5061 a minúsculo. E esse a minúsculo representa que estamos chegando à versão final. Obviamente ele ainda não é a Gold Master, que é a última versão, a versão que será disponibilizada para público, mas a versão está chegando e estamos tendo cada vez maior estabilidade. Nesse iOS também é possível perceber um update no firmware do modem, que vai corrigir diversos problemas de conectividade que diversos usuários estavam tendo. Inclusive eu estava tendo com o iPad em diversas redes, que o iPad conectava na rede, mas não conseguiu utilizar toda a potência da rede, a conexão durava poucos minutos. Isso deve ser corrigido com essa nova versão de firmware. Tivemos também uma novidade agora em câmera, onde caso você tenha um iPhone 12, 12 mini, 12 Pro ou 12 Pro Max, você já vai poder utilizar o Apple Raw. Tudo que você precisa fazer nesses iPhones é clicar aqui no lugar do HDR, que o Apple Pro Raw já deve estar ligado. Outra coisa que eu gostaria de citar é que o App Clips está funcionando muito bem. Aqui, obviamente, eu não estou utilizando com aplicativos reais, mas eu estou no Google mostrando que ele já está conseguindo perceber a diferença de uma imagem maior, de um App Clip maior, de um App Clip menor, e que ele já deve estar funcionando 100% em aplicativos que utilizem ele. E também, caso você venha aqui na aba de biblioteca, venha no buscar, você deve perceber que embaixo do hashtag, caso você tenha um App Clip adicionado, vai aparecer aqui uma pequena imagenzinha do código QR da Apple com todos os seus aplicativos. E também, você deve conseguir encontrar esses aplicativos no buscar. Algo que eu fico muito feliz de contar para vocês é que a Apple finalmente deu um passo para frente para todos os aplicativos customizados. Então, aqui eu tenho uma tela de um vídeo que eu gravei para vocês, que seria do iOS minimalista, onde eu coloco todos os aplicativos com esse plano de fundo minimalista. Mas um dos grandes problemas que estava ocorrendo é caso você apertasse no aplicativo, ele te levaria para os atalhos. E agora, não existe mais isso. Caso a gente aperte no aplicativo, ele vai levar a gente diretamente para o aplicativo e apenas avisar em cima da tela que a gente foi direcionado no aplicativo através de um atalho. Isso está ocorrendo com todos os aplicativos, independentemente de serem aplicativos produzidos pela Apple ou por terceiros, está funcionando perfeitamente como se fosse um aplicativo normal, disponibilizando agora a possibilidade do usuário de fazer telas bem mais realistas para o celular e até mesmo de usar essa tela. Indo agora para uma das alas que eu acho mais importantes nesse vídeo, são os bugs. Eu estava tendo muitos bugs com o Beta 2 do iOS e um dos maiores deles era com a barra de buscar que ela não respondia. Certas horas ela respondia de eu não conseguir digitar nada na barra embaixo, certas horas ela respondia por eu digitar, por exemplo, Spotify, apareceu o Spotify, eu apertar no Spotify, o Spotify não abrir, então o aplicativo não abria com o clique. Ou também ele podia ocorrer caso eu digitasse o nome de algo e não aparecesse a recomendação instantaneamente, então eu digitasse o nome do YouTube e simplesmente o aplicativo do YouTube não aparecesse instantaneamente. E para corrigir isso, eu tinha que dar um espaço ou atualizar a barra do buscar para conseguir chegar no YouTube. Outro grande problema que eu percebi foi no aplicativo Waze, utilizando principalmente o Apple CarPlay, onde ele simplesmente não respondia quando o seu iPhone estava bloqueado. Isso foi corrigido depois que eu tirei o celular do Apple CarPlay, reiniciei o Apple CarPlay, mas que é algo muito chato que não deve acontecer com nenhum usuário, considerando ainda mais que você já vai estar em um carro tendo que prestar atenção em outras coisas, então esse daqui é um bug que, na minha opinião, deve ser corrigido, não tive chance de testar, mas que ele tem que ser corrigido o mais rápido possível. E também o bug da barra de buscar, pela minha vivência com essa atualização, já foi corrigido na grande maioria das vezes. Outro grande bug que eu encontrei foi com a conexão dos AirPods, onde eu começava a reproduzir a música e simplesmente a música não saía nos AirPods. Eu tinha que vir na central de controles, apertar aqui o botão de reproduções de dispositivos, colocar o iPhone e conectar novamente ao AirPods, ou até mesmo esquecer o dispositivo para conseguir conectar ele novamente. E esse é um bug que eu percebi que já foi corrigido, pelo menos para mim, está funcionando perfeitamente. E muitos usuários também estão falando das notificações, que muitas vezes não estão sendo recebidas. Elas podem ser tanto notificações de mensagens, quanto notificações de todos os apps, onde algumas vezes você recebe ela minutos depois que você recebeu, ou, no pior dos casos, até horas depois do recebimento. Em termos de performance, eu fico muito feliz em dizer para vocês que eu nunca consegui um score tão alto na CPU com o Geek Benchmark, como eu consegui nessa versão. Você pode ver diversos scores aqui. Poucos deles chegaram perto realmente do que eu consegui agora. O que chegou mais alto foi o do iOS 14, que foi 3.561, e depois ele decaiu bastante e começou a aumentar novamente. E hoje eu consegui 3.497 de multiscore. E fico feliz também em contar para vocês que no Compute estamos tendo grandes melhoras, como 7.558, mas, infelizmente, esse não foi o maior resultado que eu tirei. O maior foi no iOS 14.2. Mas, novamente, essas daqui são algumas mudanças que você talvez não perceba tantas diferenças. E algo muito interessante para dizer também é o gerenciamento de memória RAM. Então, caso eu venha aqui em atalhos, o atalhos está aberto perfeitamente. Tempo, o tempo está aberto. Fotos, fotos está aberto e carregado. Você vê no mapas, também está aberto e carregado. Então, o gerenciamento de memória RAM está muito bom no iPhone 11 Pro Max. Deve estar muito bom em todos os outros dispositivos, inclusive os novos iPhone 12. Indo para a bateria agora, é legal citar que o meu está com 89% de capacidade máxima. E eu estou conseguindo uso até que muito interessante. Então, nesse dia, por exemplo, eu utilizei 100% da bateria para mais ou menos 9 horas e 40 minutos. O que, para mim, já está muito bom. Considerando que eu utilizei aplicativos que consomem bastante da bateria, como o WhatsApp, Instagram e Safari, inclusive também o YouTube. Então, foi um dia que eu utilizei muito o iPhone e eu consegui uma duração muito legal da bateria. Como nesses outros dias aqui, que eu consegui 6 horas e meia de uso, com quase 50%, e eu estou conseguindo todos os resultados graças ao vídeo que eu já gravei, mostrando todas as dicas para se conseguir dobrar a duração da sua bateria no iPhone. Então, se você não passou, o vídeo vai estar no card acima. No iPadOS, as coisas ficam um pouco diferentes. Então, eu estou conseguindo a metade da duração que eu deveria estar. Então, no meu iPad Pro de 12.9 polegadas, ele deveria ter de 10 a 11 horas e eu estou tendo de 5 a 7 horas de uso, o que não está nem um pouco legal. Bom, e para finalizar o vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês, mais ou menos, o calendário de quando essa versão deve ser lançada. Não se sabe de certo, o Apple vai continuar com uma semana, duas semanas, ou até mesmo três semanas para cada lançamento da versão. Mas, o que devemos esperar é mais uma versão beta antes da versão oficial desse iOS, porque ele está ganhando muita estabilidade, ele está ficando em um iOS muito estável, e isso é extremamente bom, mas ele ainda não está bom o bastante para ser lançado para todo o público. Ainda mais que ele vai ser uma das últimas versões que os iPhones como 6S ou SE vão receber. Sendo assim, ele deve lançar entre o dia 17 de dezembro até para a primeira semana de janeiro. Mas, considerando todas as festas, eu acredito muito que o Apple deve tentar lançar o mais rápido possível no Natal para todos os usuários conseguirem passar pelo menos um mês sem nenhuma atualização com essa versão estável. Bom, muito obrigado então a todos que viram esse vídeo, espero que vocês tenham gostado da novidade e fiquem ligados para as próximas.